Fala, galera! Qual que é a boa de hoje? Pra quem não me conhece, eu sou o Manzioni e tá na hora de mais um vídeo! E é o seguinte, hoje eu vou responder as perguntas que vocês mandaram no Instagram nesse post aqui que eu falei que ia fazer um vídeo e eu vou puxar aqui pra vocês verem. Mano, teve muita pergunta, mas tipo, muita pergunta mesmo. E eu selecionei algumas delas, tá? Eu não consegui ler todas. Mas, olha, teve gente que foi selecionada mais de uma vez porque as perguntas realmente estavam muito boas. E, mano, fica ligado aí pra ver se a sua pergunta foi escolhida. E hoje eu vou aproveitar e usar esse cenário lindo aqui do Robert... Eu achei que era madeira isso. É tipo uma lona. Eu achei que era madeira. Eu fui seco pra dar um tapa. Mas é o seguinte, eu vou usar esse cenário lindo aqui do meu amigo Robert que ele deixou usar o quarto dele pra gravar. Vamos ali agradecer ele, então, porque, né, mano, pô... Robert, obrigado por me deixar usar o seu cenário. Obrigado, mano. Cenário? Você quer dizer cenário. Robert, obrigado por me deixar usar o seu cenário. Cenário? Cansei. Cansei. Essas pessoas ficam me corrigindo só porque eu sou um imigrante. Eu tô triste. Mas vamos lá, então. Então, bora lá começar a responder as perguntas, galera. É o seguinte, eu vi essa planta ali no canto. Eu achei que ia ficar muito legal no cenário. Então, é no scenery. Que não é scenario, né? Porque é outra coisa. É no cenário. Eu mandei adicionar aqui, né? Eu pedi pro meu agente ali, né? Muito obrigado, Ricardinho. Adicionar aqui, porque, mano, tá bonito. Fala se não tá bonito só. E vamos lá. Mas antes de começar a responder, eu quero falar que vocês comentem aí embaixo. O que que tá mais top de coroa? Eu, né? Rei de Orlando. Ou o gato aqui da minha camiseta que tá mó chefão da máfia também de coroa lá, todo pá. Então coloca aí. Hashtag gato. Não, cara. Eu? Hashtag gato. Hashtag... Não. Calma. Hashtag gato de coroa. Hashtag rei de Orlando. Porque esse sou eu. A Pathy Mahler perguntou em qual cidade você nasceu. Essa é uma pergunta muito simples. Eu nasci em São Paulo, capital, no bairro da Moca, tá? Então aí, pra toda rapaziada na Moca, aquele meu grande abraço. Porque você tá ligado, né? Eu sou da Moca, meu. Eu sou da Moca, fratello. Sii.ks perguntou, como você consegue ser essa pessoa positiva e contagiante? Pô, cara, muito obrigado. Isso além de uma pergunta, eu entendo como um elogio, tá? E, cara, eu não sei, velho. Isso é mais ou menos uma coisa minha. Eu, tipo assim, o mundo é tão cheio de pessoas negativas e toda essa negatividade. Pessoas que, muitas vezes, não acreditam nas coisas ou não correm atrás. E, cara, você tem que acreditar, velho. Porque a fé, né, pra quem acredita, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se creem. Então, cara, eu acho que a gente tem que ser positivo sempre. E, às vezes, eu até falho nisso na minha própria vida. Eu, às vezes, tenho coisas que... Eu sempre sou aquela pessoa super positiva, incentivando todo mundo. Mas, às vezes, eu não sou tão positivo nos aspectos da minha própria vida. E é algo que eu tô tentando melhorar. Porque se eu consigo transmitir isso pras pessoas, eu tenho que começar de mim mesmo, né? Então, ultimamente, eu tenho trabalhado bastante nisso. E eu tô conseguindo aí. E eu tô vendo que, com a minha positividade, com a minha fé e com o meu trabalho duro, as coisas estão acontecendo e eu tô muito feliz. Então, ó, muito obrigado pelo elogio. Essa pergunta foi, mano, sensacional, incrível. Obrigado que você pensa dessa maneira. Espero que mais pessoas pensem assim também. Nossa, velho! O nome do cara é um espirro. Não, eu vou conseguir falar isso. Gukosvoski, tá? Gukosvoski. Vocês vão ler aí na tela. E, mano, eu não sei se eu tô falando certo, mas, enfim. Sou seu fã, mano? Pô, muito obrigado pelo carinho aí. Gukosvoski. Quando vocês vão fazer a parte 2 de Quem Come Mais? Hashtag Team Gordos. Cara, olha, isso é uma pergunta muito interessante. Porque vídeo de comida é algo que eu gosto de fazer, assim... Porque é comida, né? E eu sou gordo. Então, enfim... E eu sempre ganho. Mas, recentemente, no caso, ontem eu comecei a minha dieta, cara. Então, pode ser que demore um pouquinho. Mas, ó, um spoilerzinho aí pra quem tá assistindo esse vídeo. É bem possível que, num futuro próximo, sai um vídeo de um campeonato de temaki aqui no canal. Então, fica ligado. Underline Lara Cardoso 99 perguntou... Como conheceu o Afren? Mano, eu conheci o Afren há muito tempo atrás numa social, cara. Ele era amigo de um amigo meu. E ele foi com esse amigo. E aí, a gente ficou se conhecendo. E rolou aquela química, aquele negócio todo. E hoje, tão aí, né? Amigos firmes e fortes aí até o fim. Tá? Só amigos, gente. X Jefferson perguntou... Você tem vergonha de mostrar a barriga? Se não, mostra aí. Cara, eu não entendi qual que é a pira de você querer ver minha barriga. Mas eu não tenho vergonha, não. Tá aí pra vocês que achavam que eu tinha vergonha da minha barriga. Eu sou bem confortável com quem eu sou. Não tem problema nenhum com a minha barriga, tá ligado? Não tem nem como eu esconder, tá ligado? Então, mas eu sou bem de boa. Mas eu tô tentando emagrecer aí mais por uma questão de saúde. Vamos ver se vai dar certo, se eu vou continuar firme e focado na dieta, que eu comecei ontem. Até agora, tudo bem. O Lucas Marques aqui. Lucas, underline Marques. Mais conhecido como Mocosada aí na Quebrada. Também um grande amigo meu. Um cara que eu admiro muito. Perguntou... Você tem vontade de morar em uma mansão também? Então, eu já morei numa mansão, na real. E, mano, não é nada demais. É só uma casa grande, tá ligado? Então, tipo... Não que eu diria sim, tenho vontade. Mas também, assim, não que eu não tenha vontade. É... É legal e tudo, mas, tipo, não é algo que mudaria muito o meu dia a dia. Nem quem eu sou, nem quem eu deixo de ser. Eu acho que o mais importante que a mansão em si são as pessoas que você tá, são, entendeu? Nesse caso, num cenário de youtuber. Pessoas que você gosta. Pessoas que são seus amigos. E isso, pra mim, é o mais importante. Elida.Simone perguntou... Mostra qual é a capa do teu celular. Não entendi muito bem, mas tudo bem. Tá aqui, ó. Tá bem... Bem detonada. Bem acabada. Porque, mano, eu já tenho essa capinha há mais de um ano. Faz mais de um ano que eu peguei meu telefone. Então, eu sou uma pessoa muito desastrada. A capinha já tá toda arregaçada. Mas, enfim, mano. É... Fazer o quê, né? Mas é o seguinte. Vamos pra próxima pergunta. Marco Underline... Aí, tô falando. O Marco Underline Razeira. Você já foi magro? Cara, por incrível que pareça, assim, eu já fui magro. Tinha uma época da minha vida que eu malhava. Inclusive, eu vou deixar uma foto aqui no canto, em algum lugar, onde o editor decidir que é o lugar mais adequado pra essa foto estar. Eu era praticamente um rato de academia, mano. Eu ia de domingo a domingo, fazer uma dieta super regrada. É... Até que a vida chegou, me deu um tapa na cara e eu acabei engordando tudo de novo. Mas, sim, eu já fui magro e eu pretendo voltar... Não sei quando, mas eu vou voltar. O Vitor Underline Lael Underline 35 perguntou... Há quanto tempo você está nos Estados Unidos? Cara, eu já tô aqui... Eu cheguei em fevereiro de 2010, a gente tá em maio de 2019, eu estou aqui há nove anos e alguns meses, cara. É tempo, hein? Nove anos e alguns meses, cara. É muito tempo, esse tempo voou. Eu, tipo assim, mano, não tem como eu... Se eu for parar pra pensar em todo o tempo que eu tô aqui já, não parece que é tudo isso. Na verdade, parece, porque é uma caminhada imensa. Mas, se eu for pensar, tipo, do dia que eu cheguei aqui até hoje... Mano, o tempo fez assim, velho. O tempo voa, mano. Você nem vê, já passou, tá ligado? O Lucas Marques, de novo. Qual foi seu primeiro contato com a câmera? Mano, foi uma multa de farol vermelho que eu passei e a câmera pegou minha cara, tá ligado? Não, tô brincando. Cara, não, tô brincando, mano. Acho que meu primeiro contato com a câmera, na real, foi lá na época de MSN. Ligava webcam e tal, mas gravando mesmo, mano. Eu acho que eu tinha uns 13 anos. Eu sempre gostei, sempre quis ser ator de TV ou... Entendeu? Então, mano, eu já gravava umas paradas. Tem um vídeo que eu gravei, quando eu tinha 13 anos, que era fazendo, tipo... Era uma música tocando e eu, tipo, dublando a música. E, mano, é tipo... É um vídeo muito vergonhoso, cara. Que, mano, é ridículo, velho. É, tipo, o bagulho mais ridículo da minha vida. Inclusive, eu já pensei em fazer um react desse vídeo. Só que eu não sei se eu tenho coragem, mano. Mas vamos fazer o seguinte, se vocês comentarem aí embaixo, bastantão mesmo, e falar assim... Olha, hashtag, faz o react. Eu vou fazer o react desse vídeo, porque, mano, vocês vão rir muito, cara. É uma vergonha alheia que vocês não entendem, mano. Então, tá bom. Namorada brasileira ou gringa? Eu sou solteiro, como todo mundo sabe. Mas, se eu tivesse que escolher uma preferência, não que eu tô falando que vai ser isso. Porque a gente, às vezes, faz um plano e, mano, acontece totalmente diferente. E surpreende e muda tudo. Mas, se fosse pra eu escolher, eu preferiria 100% uma namorada brasileira, tá? É, eu, mano, é difícil. Eu não sei, tipo, a mentalidade das americanas é um pouco... Assim, não é que é estranha, mas é um pouco diferente da nossa cultura. Então, tipo assim, eu não curto muito, pra ser sincero. Mas, mano, se rolar, rolou, entendeu? Mas não tô procurando também, tô tranquilo. Deixa aí acontecer naturalmente, né? Vamos lá. Deixa acontecer naturalmente. É, mulher. Próxima pergunta. O Mário Carvalho Vlogs, o meu parceirão. Inclusive, galera, se inscreve no canal dele, que vai tá aqui na descrição. Ele só tem vídeo top. Inclusive, tem um vídeo lá muito top, que eu participei. Ele comprou 80 hambúrgueres do McDonald's. E, mano, corre lá pra vocês verem quantos hambúrgueres eu consegui comer, mano. Mano, eu não vou falar quem ganhou, mas, mano, eu comi muito, velho. Assiste esse vídeo aí, galera. Assiste esse e todos os outros, porque todos os vídeos dele são top. Se inscreve lá, que o moleque é zica. Mas a pergunta dele foi o seguinte, qual é a sua motivação? Cara, a minha motivação, velho, atualmente, são todos os comentários positivos que eu ando recebendo. Pessoas que me incentivam, pessoas que apoiam o trabalho que eu tô fazendo, pessoas que me elogiam o tempo inteiro, tá? E, mano, vocês não sabem, às vezes, tipo, eu não tenho tempo de responder todo mundo, mas tenho certeza que eu leio todas as mensagens. Eu leio os comentários. E vocês não entendem qual é a diferença que vocês fazem pra quem tá criando conteúdo. Cada mensagem, cada incentivo, cada elogio. É isso que acho que dá força e dá bom ânimo pra até aquele dia que você tá um pouco desanimado, falar, Ah, mano, não tô muito afim de gravar. Mas aí você lembra que, mano, pode ser que tenha uma pessoa esperando o seu vídeo. Já vale a pena você ir gravar e entregar o vídeo pra aquela pessoa. E, mano, muito obrigado pra todos vocês que acreditam em mim. E eu tenho certeza que eu não vou decepcionar vocês. Eu vou chegar lá e nós vamos chegar lá junto. A gente vai crescer junto. Porque se um dia eu chegar em algum lugar, vai ser por causa de vocês e vocês vão estar lá comigo, lado a lado. E, mano, de verdade, eu não tô falando isso pra, tipo, agradar ninguém. Não tô falando isso pra parecer... Não, é realmente o que eu acho, é o que eu sinto. E, mano, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Mano, muito obrigado de coração. E eu espero poder continuar produzindo um conteúdo de qualidade que possa vir aí trazer sorriso pra vocês. Pode alegrar alguém num dia triste, mano. Se eu puder fazer a mínima diferença na vida de alguém. Mano, isso pra mim já é sensacional. E isso é completamente, totalmente, inteiramente a minha motivação de continuar fazendo o vídeo. Eu tô tendo um feedback muito bacana. Tô muito feliz com o resultado. E, mano, que vocês estão gostando. Então, minha motivação é essa. São vocês, são o feedback que vocês me dão. E é por isso que eu não posso parar. É por isso que eu não vou parar. Eu amo o que eu tô fazendo. E, mano, o canal agora só tem a crescer. Muito obrigado a todos vocês. N underline Vinicius, tá? Você pretende ficar quanto tempo aí nos Estados Unidos? Deixa eu ver aqui. Pela minhas contas, deixa eu ver. Pro resto da minha vida, cara. Olha, eu gosto muito do Brasil. Amo o país que eu nasci. Porém, eu já tô acostumado aqui. São nove anos. Eu já me adaptei à cultura. Eu cresci aqui praticamente, né? Eu cresci no Brasil, mas eu amadureci aqui. E eu acho assim, eu não me vejo voltando para o Brasil. Eu acho que se um dia eu tivesse que sair daqui, eu escolheria algum país da Europa. Não por nada contra o Brasil. Eu amo. Mano, o Brasil é top. Mas, infelizmente, não seria a minha primeira escolha de país de residência. Mas o plano é ficar aqui mesmo. Eu sou apaixonado pelos Estados Unidos. Não tô levantando bandeira. Não é nada disso. Mas eu sou apaixonado por essa nação. Eu me tornei quem eu sou aqui. Então, é aqui que eu vou ficar e, mano, espero que um dia todos vocês possam vir me visitar aqui. Eu vou estar de braços abertos esperando vocês para a gente, sei lá, tomar um sorvete junto, alguma coisa. Galera, só colar em Orlando que você está ligado, né? Correio de Orlando não tem erro, mano. É nóis. Wonderline Reinan96. Eu acho que ele nasceu em 96, hein? Mas, peraí, a fotinho aqui, ele parece ser bem mais novo que isso, mas tudo bem. Perguntou. Você vai morar na casa que o Afren vai alugar? Hum... Tantantã... E a resposta é... Rufem os tambores! Não posso falar. Vocês vão ter que descobrir aí nos próximos vídeos. Será que eu vou morar com o Afren? Será que eu não vou morar com o Afren? Não posso dar spoiler, mas fiquem ligados aí que logo logo vai ter muita novidade. Ok, então a única pergunta que eu recebi em inglês, de uma pessoa que eu não vou revelar quem é, mas ainda está aqui. Por que você está tão louco? E a resposta é muito simples. Quem não estaria tão louco sobre você? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se sua pergunta não foi selecionada, não fique triste. Talvez a gente pode fazer aí uma parte 2, 3, 4, 5. Quantas partes eu achar que, entendeu, que vocês vão estar interagindo, que vocês vão tendo dúvidas, a gente vai fazendo. E não se esquece de se inscrever, ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse. Deixa o like, o comentário, o que você achou. Deixa a sua pergunta. Talvez o próximo vídeo eu pegue perguntas do YouTube. Enfim, a gente vai organizar direitinho e com certeza a gente vai ter um parte 2, sim. Espero que tenham curtido. Fiquem com Deus. Tamo junto e é nóis.